E aí galera, tudo bem? Estamos aqui no DCS World F16C Viper. Como vocês podem ver, o nosso aviso de combustível baixo já está piscando na nossa cara aqui. Vamos fazer um tutorial aqui de régua do F16, dando sequências aos vídeos anteriores. Eu tive de tirar as nuvens desse vídeo aqui porque estava tendo uns probleminhas técnicos. Vamos praticar régua aqui sem nuvem pessoal. Vamos no básico aqui, vamos na letra 1. Vamos colocar o nosso tacão, no meu caso é 31x, baseado na introdução do vídeo. Dá ENTER, vá na setinha do REC aqui até que fica A, A, O. Beleza? Vem aqui, baixa e punta para o tacão, o TC. TCN, a nossa direita é a setinha, o tacão. Vamos configurar o rádio. Espera aí, no meu caso eu já tenho o preset aqui, preset 18. Dá ENTER, beleza? Rádio 2. Vamos ver se estamos em casa. 15 mil pedras em 70. Vamos mudar mais um negócio aqui, para ficar bonito no filme. Bingo! Hehehe, pressão total! Hehehe, vamos desligar esse aqui. Esse aqui. Aqui você já pode ligar a sonda, cadê ela? A luzinha vai acender aqui. Aqui tem três luzes. Essa azul que a sonda está liberada. A do meio é a que está conectada. E embaixo quando estiver vermelho. O que significa desconectado? Bora lá! Onde está o nosso tanque? Está à nossa direita, 17 milhas. 15 mil pés. Vamos dar uma apertada aqui, porque os vídeos anteriores estavam ficando longos demais. Vamos ver se nós diminuímos um pouco esse aqui. Agora vamos trabalhar. Tem que concentrar aqui, pessoal. Acho que está tudo ok. Devagar e sempre aqui, viu? É, com o céu limpo é outra coisa, né, filho? Procurar ver um tanque dentro de nuvem é complicado. Ok, beleza. Autorizado, vai. Quanto mais devagar você chegar, mais rápido você... É, você alinha ali, viu? Além de alinhar, você tem que subir e descer. Para frente e para trás. Naquelas luzes... Bem aqui na frente da aeronave tem essas luzes aqui. Eu já mostrei em vídeo anterior. A setinha vermelha lá, sobe. A da esquerda. Sobe. Beleza. Quase. Avança. Sobe um pouquinho. Quando ela ficar no meio que você está na altura certa. Beleza, beleza, beleza. Tenta manter essa altura aí. Agora, para frente e para trás. É a luz da direita. Até ele conectar. Quando ele conectou, tenta manter na manete aí. Quase. 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 Está quase lá. É, a altitude aqui está oscilando demais. Espera aí, senhores. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Sobe. Espera aí. A altura está certa. Pra frente Pra frente Opa, pega Pegou, tenta manter aí Manete Manete Se desconectar não tem problema não, faz parte Tenta manter na manete aí As duas luzes lá A da esquerda é a altura A da direita é pra frente e pra trás E quando ela estiver no meio Das linhas, tá centralizado Pra quem não sabe Vamos ter que colocar 14 mil libras De combustível, vai demorar um pouquinho A vantagem Que esse sistema aqui, ele é mais rápido Que o do F18 e do C-Hair Olha lá, desconectou Sobe Pegou, mantém agora Sobe um pouquinho Beleza, mantém Sobe um pouquinho Desconectou Muita calma nessa hora Esse é o bom da gente treinar aqui A gente erra e acerta Pega Ele tá oscilando demais aqui Desce um pouco Beleza Desce um pouco Pegou Desce um pouco Desce um pouco Desconectou Pegou Desconectou Nossa senhora Quando é assim Você coloca a culpa No operador da sonda Coloca a culpa No operador da sonda Ainda tá virando aqui Pera aí Quando é assim É o operador da sonda Que é ruim Não é o piloto não Sobe A setinha lá Sobe Sobe É o operador da sonda Que é ruim Não é o piloto não A altura tá certa Um pouquinho pra frente Um pouquinho pra frente Um pouquinho pra frente Opa Tá quase lá Pega É o operador da sonda Que é ruim Não é o piloto não Pega O que que eu falei Pegou não Eu sei fazendo curva É mais canseiro ainda Quando você tá conectado Não tem problema Você tá fazendo Pegou Quando você tá conectado Fazendo a curva Não tem problema Mas quando não tá Olha lá Soltou de novo Vamos tentar manter isso aqui Senão o vídeo fica longo Soltou de novo Isso pra pegar 14 mil libras Vamos tentar de novo Esse aqui é simples Tá balangando Mais que Prostituta na esquina Centraleza Centraleza Centraliza A setinha Sobe um pouquinho Sobe Um pouquinho pra frente Sobe Um pouquinho pra frente Aqui você tem que fazer Tudo isso ao mesmo tempo Opa Beleza Beleza Não tá centralizado Pra frente Pegou 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 Soltou Soltou Nossa senhora Pra trás A altura tá certa A setinha Ah do lado direito Pra trás Pra trás Beleza Pega a sonda Pra trás Pra trás A altura tá certa Pra trás Sobe um pouquinho Pra trás Agora pra frente É lógico Sobe um pouquinho Mantém Mantém Pra frente Não conectou ainda não Pegou Pegou Vamos acabar logo Com isso aqui Pessoal Soltou De novo Sobe um pouquinho Sobe um pouquinho Aquele lance Da manete Aqui Vale também Viu pessoal Pra trás Pra trás Soltou de novo Pessoal Esse aqui É o operador Da sonda Que é ruim Não é o piloto Não Soltou de novo Já tá quase cheio Só mais um pouquinho 13 mil libras Pega Opa Vira não Vira não Soltou Pera aí Deixa eu dar um tempo Aqui Antes que eu bato Nesse avião Aqui Sobe um pouco Pra trás Pra trás Pra trás Pra baixo Pra trás Pra trás E pra trás Pega Pega Que ó Eu tô com 14 mil Libra Passei Olha o tempo Que gastei Conecta Perde Conecta Perde Esse é o bom Do treino Aqui Revo Do F-16C Vai pé 14 mil Libras De combustível Demorou Mas enchi o tanque É isso aí Pessoal Não esquece De dar o joinha Não E aguardo O próximo vídeo Acho que vai ser Do Mirage 2000 Fazendo Revo Essa mesma emissão Aqui Só vou trocar Aeronave Obrigado Fui